Cientistas que estudam as imagens captadas pelo telescópio Hubble descobriram algo incrível. A estrela mais velha já descoberta até o momento. Eles observaram a distorção de um feixe de luz nas imagens e a partir dele conseguiram determinar que pertencia a uma estrela. E esse achado é tão incrível devido ao fato de que em distâncias tão grandes é difícil separar as luzes que se sobrepõem. Ficaram curiosos? Então vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Todos. Se você já se interessou pelo assunto e quer saber mais sobre essa estrela, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal. Então bora que é uma descoberta incrível. O telescópio Hubble da NASA descobriu algo extraordinário. Ele detectou a luz de uma estrela que existiu no primeiro bilhão de anos após o nascimento do universo, no Big Bang. E a estrela individual mais distante já vista até hoje. Segundo a NASA, essa descoberta é um grande avanço em relação à anterior. Uma estrela que havia sido detectada pelo Hubble em 2018. Era uma estrela que existia quando o universo tinha cerca de 4 bilhões de anos. Um momento que os astrônomos chamam de desvio vermelho. Os cientistas usam o termo head shift porque à medida que o universo se expande, a luz de objetos distantes é distorcida no espaço-tempo, para comprimentos de ondas mais longos e mais vermelhos, à medida que viajam pelo espaço. De acordo com a NASA, a estrela recém-detectada está tão distante que sua luz levou cerca de 12,9 bilhões de anos para chegar à Terra. Para nós, é como ver um universo logo depois da criação. Lembrando que quando olhamos para uma estrela, estamos olhando para o passado. E só para informação, os cálculos atuais dizem que o nosso universo tem cerca de 14,5 bilhões de anos de idade. E depois de estudar a galáxia onde está a estrela, a equipe de cientistas determinou que ela tenha pelo menos 50 vezes a massa do nosso Sol. Então, decidiram chamá-la de Arendelle, que significa estrela da manhã. De acordo com os cientistas, mesmo que Arendelle seja uma estrela muito brilhante e muito grande, seria quase impossível de vê-la a uma distância tão grande, sem a ajuda do telescópio Hubble, pois ela está atrás de um enorme aglomerado de galáxias, o chamado WHL-0137. Além disso, os astrônomos esperam que Arendelle permaneça brilhante nos próximos anos, pois a ideia é observá-la com o supertelescópio James Webb, que com seu filtro de infravermelho poderá ver com mais clareza. E você, o que acha disso? Sabia que o universo era tão velho? Acredita que teremos novas descobertas com o James Webb? Você sabia que o nosso Sol tem apenas 4,5 bilhões de anos? Bom, deixa a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui! E aí Legenda por Sônia Ruberti